Olá, meu nome é Laísa Souza, eu sou veterinária clínica na bichimania e hoje vou falar um pouquinho sobre a gripe canina. Com a chegada do outono e do interno, assim como nós, os pets também tendem a ficar mais suscetíveis a doenças respiratórias. Nos casos dos cães, um dos problemas mais comuns é a doença respiratória infecciosa canina, popularmente conhecida como a tosse dos canis. A gripe canina é extremamente contagiosa, aguda e podendo contaminar cães de todas as raças e idades. Os principais sintomas são tosse seca, persistente e forte, chegando a causar náusea no paciente devido à intensidade, pode ter febre, falta de apetite e apatia. Alguns desses sintomas podem durar dias e semanas e exigem tratamento, por isso os tutores devem ficar atentos e procurar um veterinário caso seja necessário. São de extrema importância os cuidados com seu pet, como por exemplo, mantelo aquecido, bem aguentado, vibratado e protegido de baixas temperaturas e da exposição do ar condicionado. Mas a maneira mais eficaz para protegê-lo é através da vacinação. Atualmente existem três vacinas para gripe, sendo elas a oral e a vacina nasal, que são vacinas de dose única no protocolo inicial, e a injetável, onde são necessárias duas doses iniciais. Todas podem ser aplicadas a partir de oito semanas de vida e necessitam de reforços anuais e são seguras e efetivas. E lembrando que caso você pretenda colocar seu filho de quatro partes na creche, a vacina da gripe é uma das obrigatórias exigidas. Então, se o seu cãozinho ainda não possui essa vacina, venha para a Bishmania que a nossa equipe está preparada para cuidar do seu amor.